Música De volta aqui com o Gazeta Entrevista, agora o assunto é saúde. Está conosco aqui o médico pediatra e imunologista, doutor Guilherme Pulit. Eu quero começar, doutor Guilherme, falando de uma doença, um caso que surgiu recentemente e o paciente foi a óbito e isso causou um certo frisson aí, muita gente falando sobre o assunto, muita gente preocupada. Eu estou falando da meningite, uma criança que teve meningite, foi a óbito e foi atendida na rede pública. E aí vem a discussão, naturalmente, porque o assunto é relevante. Em relação à meningite, a primeira pergunta que as pessoas fizeram, mas não tem vacina, né? Uma criança que é vacinada, ela pode vir a ter meningite mesmo assim? Boa tarde. Pode, pode, boa tarde. Na verdade, a gente tem que imaginar que a meningite, o que significa a meningite? A inflamação da meninge. A meninge é aquela membrana que recobre o sistema nervoso central, desde a cabeça até a ponta final da medula espinhal. E que em situação de inflamação, podem causar alguns sintomas que são desagradáveis e extremamente perigosos. Dependendo do agente que causa meningite, a gente pode ter sintomas mais ou menos preocupantes. De uma forma geral, as meningites virais, elas são menos agressivas do que as meningites bacterianas e trazem menos sequelas. Mas existem formas de meningites virais que são extremamente agressivas também. Então, como é que funciona a vacina? Então, a vacina é feita por um agente específico. Então, algumas vacinas que estão no calendário do SUS, protegem para determinados tipos de agentes que causam meningite. Uma delas tem um nome específico, que é meningite do tipo C, a antimeningocócica C, que a gente vê no calendário do SUS das crianças. Os pais podem verificar na caderneta. Mas existem outras que não estão escritas meningocócica e também protegem. Por exemplo, o hemófilos influenza do tipo B, que é uma que está presente naquela vacina pentavalente, que dá no calendário do Ministério da Saúde. E também pode causar meningite. O que é que caracteriza um surto de meningite? Porque foram vários casos notificados e aí com a morte dessa criança, veio à tona que o índice cresceu quase 80% do ano passado para cá, aqui no Acre. Então, para ser um surto, o que é que é preciso? Então, aí você tem um determinado número de casos em um determinado local. E esse é determinado pela vigilância epidemiológica. Até se passar de um determinado número de casos, passa a ser uma epidemia. Então, nós ainda não podemos dizer que estamos em um surto, porque não tem tantos casos identificados nesse mesmo local. E é claro que as crianças que estão no mesmo local da criança que foi acometida pela doença, estão sob um risco maior. Pois é, esse risco de contaminação, por que é contagiosa? Extremamente contagiosa. É uma doença de notificação compulsória. E o paciente deve ser isolado, inclusive, até que se prove o contrário. Até que excluído o diagnóstico, ela deve ser isolada. Há alguma relevância no caso de se fazer um diagnóstico precoce? Ou de se adotar um tratamento específico? Por que os pais dessa criança reclamam que houve demora no atendimento? Isso faz diferença? Pode fazer toda a diferença, sem dúvida. Principalmente na meningite bacteriana. É uma emergência médica. Então, quanto mais precoce o diagnóstico e mais rapidamente estabelecido o tratamento, melhor é a resposta. Principalmente quando a gente pensa em sequelas. E até em casos fatais, como foi o caso. Agora vamos estender um pouco mais a abordagem, doutor. Essa época do ano, essas friagens sucessivas aí, tem muita criança com problema respiratório. E é incrível, porque os pais levam no pediatra e aí tem o tratamento e tudo. Ficam boas, daí a pouco volta novamente. É natural isso? É normal que aconteça? É, é uma época do ano em que se propagam muito esses vírus que causam doenças respiratórias. Principalmente os vírus respiratórios, como por exemplo o rinovírus, o adenovírus, o influenza, né? Que é o famoso conhecido da gripe, que tem na vacina da gripe. Que a gente recomenda expressamente que as pessoas tomem a vacina. Principalmente as faixas etárias de risco, que são as crianças abaixo de 5 anos e os idosos acima de 60. É muito comum. Então a transmissão é muito fácil, é rápida e pode, assim, aparecer realmente em surto. Pelo fato de serem bebês, alguns recém-nascidos e ter baixa imunidade, isso está relacionado? Ou não tem um sistema imunológico ainda forte, adulto? Exatamente, é uma questão interessante. Eu sempre explico para os pais que o sistema imunológico, ele não nasce pronto, né? A criança, ela nasce toda ainda em formação, né? O desenvolvimento, ele é lento, mas é progressivo. E o sistema imunológico não é diferente. Ele é meio que aprende, né? Ao longo da vida. Vai aprendendo. Através de estímulos, né? Sucessivos que a gente vai tendo com o meio ambiente, é que ele vai se desenvolvendo. Vário lembrar também que durante a vida introterina, o feto, ele recebe muitos anticorpos da mãe. De forma passiva. Ele não tem que trabalhar para fazer muita coisa. E depois que nasce, tem aquele impacto do nascimento e tem que se virar, né? É, e porque também o que se percebe é que aí quando a criança chega ali 2, 3, 4, 5 anos, aí acaba esse negócio de gripe, né? Diminui muito. Diminui bastante. A faixa etária que mais se compromete com essas infecções realmente é até os 5 anos de idade, né? Eles passam por uma fase que a gente chama de hipogamaglobulinemia transitória. Ou seja, hipogamaglobulinemia a gente se refere aos anticorpos, né? É como se tivesse um título baixo de anticorpo na corrente sanguínea, mas isso vai se desenvolvendo e corrigindo conforme o tempo passa. Outra questão é que os pais se deparam com isso logo nos primeiros anos de vida. O grau de exposição da criança ao meio ambiente. Se pode andar descalço ou não, se faz mal ou não, se pode andar sem camisa ou não, se pode brincar com terra ou não. Então, a opinião de um pediatra? Olha, na minha opinião, a gente tem que... Eu falo assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que um pouco de estímulo que o ambiente tem que ter, mas eu tomaria cuidado com determinadas faixas etárias. Eu recomendo aos pacientes até os 6 meses, principalmente, que é muito... Ah, mas aí é colo, né? O tempo todo. Sim, mas mesmo assim, não ir nem em ambiente público, porque no ambiente público, principalmente nessa época do ano que esses vírus são transmitidos, e um vírus bobo, que causa um resfriado comum em mim, em você, ou em qualquer outra pessoa, uma criança maior, pode ser extremamente grave, causar uma doença extremamente agressiva em recém-nascidos. O que parece bobo para nós pode ser extremamente grave para eles. Então, eu recomendo sim a exposição a partir dos 6 meses, e depois disso, com aquela noção de higiene, né? Cuidado porque a criança tem até uma determinada idade, leva muito a mão à boca. Então, é assim que a gente leva a doença para dentro do corpo, né? Colocando a mão na terra, num lugar que está contaminado, e levando para a boquinha. A criança faz muito isso, né? Doutor, o senhor é um médico que é relativamente jovem, digamos assim. Então, o senhor e eu, e a nossa geração, nós nascemos em uma era e estamos vivendo em outra, por assim dizer, né? A era da tecnologia. E isso acaba influenciando a vida de todo mundo e das crianças. O que eu quero perguntar é o seguinte, se nessa transição, ao longo desse tempo, se o senhor percebe mudança de comportamento nos pais, nas crianças, que afetam a saúde das crianças? Principalmente o uso excessivo de eletrônicos, né? Sim. Eu vejo hoje as crianças muito dependentes de aparelhos eletrônicos, eu até falo para alguns pacientes que eu acho que essa história de iPad, tablet, celulares, para crianças tem que ser muito controlado, né? É uma verdadeira chupeta eletrônica, né? É uma forma de entreter a criança e não ter muito trabalho, né? Filha está aí para isso, a gente tem que cuidar, né? Tem que ter uma atenção redobrada todo o tempo. É porque, vamos ver, no passado, como que as crianças se desenvolviam? Correndo, pulando, exercitando. E hoje o eletrônico induz a ficar imóvel ali, né? A gente está mais fechado dentro de casa também, com essa questão de violência, o risco de acidentes, etc. Então, as crianças mais dentro de casa têm menos amiguinhos para brincar na rua, na redondeza, e acaba se entretendo mais com os aparelhos eletrônicos. Então, acho que a ideia, o segredo é dosar as coisas, né? Sem dúvida. Existe até uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, da sociedade brasileira também, para controlar esse tempo, né? Não deixar de passar de uma hora por dia, para que as crianças não fiquem muito dependentes. Outra questão que os pais enfrentam é a alimentação da criança. A resistência que eles têm, a alimento natural, por exemplo. A criança gosta de biscoito, de doce, e tudo isso, em excesso, causa problemas, né? Causa problemas. Começa pela boca, né? Produção de cáries, a saúde bucal fica prejudicada, e é uma porta de entrada para infecções também. Além disso, tem as questões metabólicas, né? Tem que pensar que nós temos cada vez mais crianças jovens, pequenininhas, com hipercolesterolemia, aumento dos triglicérides, glicemia, sobrepeso. São situações que podem ser prevenidas com o uso de alimentos naturais. E não é pelo fato de ser criança que pode permitir, por exemplo, o excesso de açúcar, de sal, coisa que, numa certa idade, os adultos já não fazem, né? Exatamente. É um controle que a gente já tem feito desde pequenininho. Tem casos até de hipertensão arterial, ou seja, pressão alta em crianças, que a gente tem que aferir com certa regularidade, até em consultórios de pediatria. Isso é comum agora. Aferir a pressão arterial, pelo menos a cada seis meses, para a gente verificar se tem alguma alteração. Muito bem. Doutor Guilherme Pulit é pediatra, imunologista, e está sempre colaborando com a gente aqui nos programas da TV Gazeta. Doutor, obrigado pela vinda mais uma vez, viu? Eu que agradeço. E assim a gente encerra esse bloco. Vamos para o intervalo? Voltamos daqui a pouco com mais uma boa conversa. Continue com a gente. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri